Tem polêmica no ar, famosos das novelas, do cinema, da música e da vida real que faleceram gays, lésbicas ou bissexuais e muita gente não sabia Deixa seu comentário, de onde você fala? Bloco Social, começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Renato Russo foi um dos maiores nomes da música brasileira Faleceu aos 36 anos em 1977 Mas se hoje em dia muita gente fala que o cantor era bissexual ou era gay Quando ele faleceu nos anos 1990, pouco se sabia sobre sua vida particular Mas ele teve sim um namorado americano nos Estados Unidos que durou pouco tempo Já um dos maiores nomes da história do cinema, Katharine Hepburn, teria tido mais de 150 micro-namoradas Como assim? É que ela, que sempre se relacionou com homens, segundo seus biógrafos, teve pequenos casos Mas com Spacer Trace, ela teve um dos maiores relacionamentos da sua história A famosa faleceu aos 96 anos em 2003 e entra pra história Já o cantor da MPB, Emílio Santiago, sempre foi bissexual Mas seu público, grande parte, nunca soube dessa história O cantor, que faleceu aos 66 anos em 2013, chegou a dar entrevista à Folha de São Paulo e falar Ninguém nunca publicou Emílio Santiago é gay As pessoas sempre respeitaram minha vida privada Segundo alguns famosos, o cantor seria bissexual Esse cara você conhece Se não, pelo menos suas obras Bom, Leonardo da Vinci partiu há mais de 500 anos Faleceu aos 67 anos em 1519 Mas vários biógrafos que estudaram sua vida, sua história, revelaram que tanto ele foi pupilo de alguém Como teve seus pupilos, sempre homens e sempre foi gay abertamente para a sociedade italiana daquela época Já o cantor brasileiro, Agnaldo Timóteo, sempre foi questionado sobre sua sexualidade Ele demorou, demorou a vida inteira e pouco antes de partir, aos 84 anos de idade Em 2021, ele participou de um documentário sobre sua vida e revelou sim que teve alguns casos amorosos com alguns rapazes Mas que preferia não citar nome de ninguém Grande cantor A gente chega a outro grande nome do cinema e também da cultura mundial Grita Garbo Considerada uma das mulheres mais lindas dos anos 50, 60, 70 E admirada por muita gente, inclusive aqui no país Ela morreu aos 84 anos em 1990 Mas nunca casou e nunca teve filhos Segundo biógrafos, talvez para não perder papéis no cinema, ela nunca saiu do armário Vamos começar as polêmicas e esquentar esse vídeo Zacarias, ator, humorista, famoso por seu trabalho em Os Trapalhões, da TV Globo Ele faleceu aos 56 anos em 1990 E segundo alguns biógrafos, ele era bissexual Mas não podia sair do armário, já que estava na Globo, anos 80, 90 E não pegaria bem, já que ele trabalhava com crianças Muita gente diz que sim e muita gente diz que não O que você acha? Já outra diva do cinema, Jude Garland Que ficou famosa pelo filme O Mágico de Oz Faleceu jovem, aos 47 anos em 1969 Ela teve cinco maridos e três filhos Inclusive a atriz Liza Minelli Porém, muitos biógrafos revelaram que ela tanto viveu com homens Quanto com mulheres, quanto chegou a se casar com alguns homens bissexuais Bora para outra polêmica Santos Dumont Era gay ou não? Ele nunca casou, nunca teve filhos Faleceu aos 59 anos em 1932 E segundo a biografia Asas da Loucura Do americano Paul Hoffman O nosso inventor tão querido do 14 bis Teria tido um caso com o caricaturista francês Georges Gossat Porém, os outros biógrafos do inventor dizem que não Continuamos na polêmica Shakespeare, um dos maiores dramaturgos da história mundial O inglês, do ser ou não ser, eis a questão Faleceu aos 52 anos em 1616 Porém, vários pesquisadores afirmam que ele sempre foi bissexual Só que temia uma lei do parlamento inglês de 1556 Que quem se assumisse gay seria morto E aí, de onde você fala? Tem algum famoso que tá faltando nesse vídeo? Tem algum famoso da sua vida pessoal que morreu e não saiu do armário? Tião Macalé, também integrante de Os Trapalhões Faleceu aos 66 anos em 1993 Agora, alguns biógrafos afirmam que o famoso sempre foi gay ou bissexual Mas que suas relações com namorados nas praias do Rio de Janeiro Nunca se tornaram públicas Já que naquela época ele trabalhava com crianças Pode ou não pode? Chegamos a outro galã do cinema James Dean Que faleceu super jovem aos 24 anos em um acidente de carro Em 1955 O bonitão era apontado como namorado de Marlon Brando E que era afim de outros atores de Hollywood como Sean Connery Ninguém nunca provou isso E ele, partir até hoje, é considerado um dos maiores nomes do cinema dos Estados Unidos Já foi polêmica Quando Gugu faleceu aos 60 anos em 2019 Era praticamente impossível alguém contar que ele era gay Mas hoje em dia o tempo passou e depois que ele faleceu Apareceram vários supostos namorados e também amigos Que revelaram que Gugu sempre foi gay Que eles sempre souberam, mas respeitavam a vida particular do querido apresentador Outro astro do cinema que também foi apontado como bissexual Foi Sean Connery Ele faleceu aos 90 anos em 2020 Pesquisadores e biógrafos encontraram fotos antigas do querido e galã do cinema Beijando outros homens Mas calma, foi tudo no palco trabalhando em peças teatrais Ninguém nunca provou nada Apesar do James Dean ser louco por ele Polêmica? Calbi Peixoto nos deixou O cantor de Conceição faleceu aos 85 anos em 2016 Até hoje muita gente acha que Calbi nunca falou sobre o assunto Mas ele deu antes de falecer uma entrevista ao TV Fama Onde revelou que desde criança brincava com os meninos Que tinha uma coisa, mas que ninguém levava isso como pecado ou como maldade Chegamos a um capítulo triste da história do Brasil Tibira do Maranhão, hoje São Tibira, era um índio Naquela época, quando os portugueses chegaram ao país Não existia essa coisa de hétero ou gay entre os índios Eles se relacionavam com qualquer um E Tibira foi morto por se assumir gay aos 30 anos de idade em 1614 E hoje é considerado um santo no Maranhão Bora de polêmica Gay pode falar mal de outro por ser gay? Walt Disney, o criador do Mickey Segundo biógrafos, usava as roupas de sua mãe na infância para desfilar E teria tido casos com atores como James Dean Porém, na vida real, ele detonava os gays Mas se estava tudo bem com os homens em segredo Com sua esposa, ele brigava tanto Que uma vez teria quebrado seu queixo Já Amâncio Mazzaropi foi um dos atores e humoristas Mais queridos da história do Brasil, concorda? O que muita gente não sabia e nos últimos anos aprendeu a saber É que Amâncio sempre foi gay E que amigos que trabalharam com ele no cinema sabiam disso Porém, ele foi muito apaixonado pela apresentadora Hebe Camargo E sonhava em casar com ela Mas terminou seus dias aos 69 anos em 81 solteiro Já o astro do filme Piscose, Anthony Penske Passou a sua vida inteira dentro do armário Se submeteu a terapias de eletrochoque para curar Para ter uma cura gay, mas não conseguiu Deitou-se pela primeira vez com uma mulher aos 39 anos E acabou se casando com a melhor amiga de colégio Ele faleceu aos 60 anos de idade em 1992 Zumbi dos Palmares é uma lenda nacional Tem um feriado com seu próprio nome Pois é, o que muita gente não sabe É que Zumbi dos Palmares foi gay Não existe nenhuma prova que ele tenha sido hétero E para muitos historiadores Tanto o negro quanto os índios Não tinham a ideia do heterossexual Um homem e uma mulher formam um casal Eles eram livres Ele faleceu aos 40 anos em 1695 Mas me diz, de onde você fala? Será que vários famosos morreram sem sair do armário? Você concorda? Nos anos 1990, Freddie Mercury era uma figura mundial Hoje em dia, a gente sabe que ele foi bissexual Namorou com mulher, depois namorou com homem Mas naquela época não A coisa era bem diferente O líder do Queen levava uma vida super particular E apenas pessoas muito próximas Sabiam que ele se relacionou com homens E como era sua vida particular Faleceu aos 41 anos em 91 Bora de polêmica Raul Cortez faleceu aos 73 anos em 2006 O ator casou, teve filhos Mas para ele, durante uma entrevista à revista Veja Ele falou Todo mundo tem um pouco de bissexual Pode se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo Em qualquer momento da vida Pode ou não pode? Você concorda ou discorda? Isso aconteceu na sua vida? O cantor Little Richard Famoso no mundo inteiro Desde a década de 1950 Passou cerca de 40 anos dentro do armário Somente em 1994 Quando ele viu que o mundo estava mais aberto Foi que ele revelou Eu sempre fui gay Sempre soube disso Little chegou a ser casado com mulher por alguns anos Mas preferiu se separar E manteve sua vida sexual em silêncio Bora para duas polêmicas O ator Tony Ferreira Era um galã da TV Globo Nos anos 60, 70, 80 Ele fez várias novelas Mas segundo o amigo Ataíde Arco Verde Em entrevista ao Sérgio Malandro O ator que sempre fez papéis de machão na TV Era bissexual Tony foi casado com mulher e teve filhos Faleceu aos 51 anos de idade em 1994 Já o ator André Valle Ficou famoso como Visconde de Sabugosa No cinto do pica-pau amarelo Na primeira versão Ataíde Arco Verde também tirou esse amigo do armário Já que o André Valle Muita gente nunca soube que ele fosse gay ou bissexual André faleceu aos 62 anos em 2008 Vítima de um câncer E deixou muita saudade Agora as maiores polêmicas E um pedido de desculpas Richard Nixon Ex-presidente dos Estados Unidos Que faleceu aos 81 anos em 1994 Na vida real era super homofóbico Mas na vida particular Segundo uma biografia recém lançada Ele teve um caso amoroso Durante praticamente toda sua vida Com um ex-banqueiro de origem cubana Charles Bebe Reboso Eles sempre foram fotografados juntos Isso agora os americanos souberam Lampião Lampião 41 anos de idade Faleceu em 1938 Até hoje se discute Era um herói Ou era um bandido Bom Segundo algumas biografias Lampião seria bissexual Ele teve casos Ou teria relacionamentos Com outros cangaceiros Há quem diga que sim Há quem diga que não Mas a polêmica ficou no ar Chegamos a ninguém menos que Marlon Brando Bom Esse foi Galão O Poderoso Chefão E vários filmes super legais Ele faleceu aos 80 anos Em 2004 E pra muita gente Nunca foi segredo Que ele sempre foi bissexual Porém como era um galão Pra o cinema americano Essa informação sempre foi mantida Em segredo Principalmente pela indústria do cinema Roberto Guilherme Nosso eterno sargento pincel O querido ator que faleceu Em 2022 Aos 84 anos Foi tirado do armário Depois que faleceu Gui Santana Que participou da nova versão De Os Trapalhões Revelou Em um vídeo aqui no canal Que o ator se assumiu bissexual Pra todo mundo Ele disse que já ficou Com os acarias E que nos bastidores De Os Trapalhões Isso não era segredo Nesse vídeo Tem Michael Jackson Nos deixou aos 50 anos Em 2009 E durante a eternidade Todo mundo vai discutir Michael Jackson Era ou não gay Era ou não bissexual Ele teve alguns relacionamentos Com mulheres Mas nada muito oficial Muita gente sabe Que os filhos de Michael Jackson Foram feitos Por inseminação artificial E você O que é que acha? Agora Um pedido de desculpas Há 4 anos atrás Fizemos um vídeo Com esse mesmo tema E incluímos Uma entrevista De Luiz Gasparetto Escritor espiritualista Falando sobre A homossexualidade De Chico Xavier Não foi nossa intenção Ofender nenhum espírita Ou Chico Xavier Apenas reproduzimos Uma entrevista Pedimos desculpas E não vamos falar mais Sobre esse assunto E aí Gostou do vídeo? Curte Comenta Compartilha Se inscreve no canal Bloco Social Um beijão Tchau Tchau